E foram divulgadas hoje imagens internas do ônibus que faz o trajeto Cepetiba-Carioca, assaltado no último dia 10. Os passageiros, a gente lembra também desse caso, foram ameaçados, agredidos e tiveram todos os pertences roubados. A polícia ainda tenta identificar esses criminosos. O circuito interno do coletivo registra toda a ação. Um criminoso entra no ônibus na altura de Realengo, na Avenida Brasil. Ele fala com o motorista, que abre a porta no próximo ponto. Mais dois assaltantes chegam. Uma viatura da polícia passa ao lado do ônibus, mas não percebe a situação. Um passa por debaixo da roleta e o outro saca a arma. O assalto é anunciado e começam os momentos de terror. O motorista pede calma ao assaltante, enquanto os outros seguem recolhendo os pertences dos passageiros. Nesse momento, o criminoso que estava na frente chama o comparsa e passa a arma para ele. Os dois trocam de lugar. Enquanto fala com o homem, dá um tapa no rosto do rapaz, que em momento algum reage. A passageira da primeira cadeira parece desesperada. Ela coloca a mão no rosto e balança a cabeça. Novamente, eles trocam a arma de mão. O criminoso abre a caixa usada para guardar o dinheiro das passagens e pega tudo o que encontra. O dia amanhece. Eles descem na passarela 10 da Avenida Brasil, na altura da favela da Maré. Toda a ação durou cerca de 40 minutos. A polícia analisa as imagens para tentar identificar e prender o bando.